Olá, amigos! Estamos ainda na Semana Grenal. Neste último domingo, tivemos a decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol e que sagrou o meu colorado, o campeão, mais uma vez. Mas não vim aqui para ficar jogando confete, tirando a bandeirinha ou tirando o sarro dos gremistas. Muito pelo contrário, vim aqui para saudar a iniciativa da torcida única, da torcida mista, melhor dizendo, que foi mais uma vez, pela terceira vez, utilizada nos grenais, essa com um resultado diferente do 0 a 0 dos dois primeiras edições e que, no entanto, está comprovada, deu muito certo. A gente fala em cidadania, a gente fala aqui em saber respeitar as diversidades, quer dizer, poder ter nos estádios de futebol, torcida mista, em que, dividindo o mesmo espaço, torcedores, mesmo que estejam defendendo interesses distintos no jogo, conseguem trabalhar a diversidade ou respeito ao interesse. Não haveria graça nenhuma se a gente tivesse uma única torcida, um único time de futebol, não teria porquê, não teria sentido. Então, que bom que as direções dos clubes resolveram fazer essa experiência e que estamos dando exemplo para o resto do Brasil, quiçá para o mundo, quer dizer, trabalhar com torcida mista e trabalhar com respeito à diversidade. É saber que a gente, o amigo que está do meu lado, que está com a camiseta diferente, que está do partido diferente, ele está ali, por mais que ele divirja de mim, ele pense diferente de mim em determinada situação, isso não é impedimento para que a gente se relacione civilizadamente um ao lado do outro. Portanto, eu quero homenagear e parabenizar as direções do Esporte Clube Internacional e do Grêmio Futebol Clube pela iniciativa e convidar os nossos torcedores da região que quando tiverem a possibilidade de participar desse esporte, valorizem e façam por continuar esse processo que é muito bom. Eu volto na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.